Boa noite Boa noite Eu já ganhei o festival, nós ganhamos o festival Deus quis, a Seculti organizou, nós ganhamos o festival, né? Eu vou pegar a minha viola E chamar o meu amor pra dançar Dança, dança, os meus beijos são as flores E no coração dela quer tocar Eu vou pegar a minha viola E chamar o meu amor pra dançar Dança, dança, os meus beijos são as flores E no coração dela quer tocar Eu vou pegar a minha viola 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 e a gente vai saber o que é 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 o que é, mas eu ia falar o que é.